Definitivamente um time, não é o melhor nem o pior, mas vai te trazer uma nova experiência em Pokémon, que possivelmente nunca teve. Alguns Pokémon deixamos de lado por ter opções melhores, ou simplesmente encontramos tarde demais no jogo. Existem também aqueles que estão apagados na geração, que nem lembramos de sua existência. Então estou aqui para apresentar um time um tanto quanto diferente, para usar na versão Ruby de Pokémon. Sim, somente Ruby, já que Sapphire e Emerald terão uma versão exclusiva. Ruby apresenta um dos meus lendários preferidos, Groundon. Mas apesar de ser meu preferido, reconheço a superioridade do gigante azul dos oceanos Kyogre. Mas é Groundon que encabeçará essa equipe. Com o tipo terrestre, esse berremote tem atributos abissais. 150 de ataque, 140 de defesa, 90 de velocidade e o restante é simplesmente magnífico. O lagartão vermelho pode dar conta sozinho de toda a região de Hoey, como eu pude provar numa run que eu fiz. Deixarei o link na descrição desse vídeo. Mas por métodos convencionais, você poderá capturá-lo na caverna da origem no nível 45. O maior destaque de Groundon é sua habilidade Drought, que ativa assim que entra no campo de batalha, o efeito climático de dia ensolarado. Entre os efeitos do sol estão aumento do dano de golpes do tipo fogo em 50%, diminuição do dano de golpes do tipo água em 50%. Permite que Solar Beam não passe pelo turno inicial de recarga, podendo ser usado imediatamente. Além disso, os movimentos Synthesis, Morning Sun e Moonlight recuperarão o dobro de HP do que em condições normais. A precisão do movimento Thunder tem uma redução, sendo agora de apenas 50% de chance de acerto. E será o sol a base para a montagem desse time. Honestamente, não acredito que Groundon tenha tantos benefícios com o clima ensolarado. Primeiro que seu Stab terrestre não recebe nenhum aumento em seu dano. Golpes como Fire Blast, Flamethrower e Solar Beam ficam melhores? Sim, mas Groundon tem apenas 90 pontos em sua ofensiva especial, o que não é de grande destaque se comparado com sua contraparte, Kyogre. Mas de todo modo, fique com os seguintes golpes. Earthquake, seu mais poderoso golpe, que será capaz de eliminar times inteiros. Solar Beam. Não, não mencionarei esse golpe, pois aprenderá só no nível 65. E a essa altura já terá zerado o game. Então, fique com Fire Blast. Para compensar um pouco a diferença de ataque especial. Rock Tomb, que é capaz de diminuir a velocidade do oponente. E consegue bem cedinho. E baterá bem forte naqueles oponentes que Earthquake não pode afetar. E por último, Bull Cup, que vai transformar Groundon numa máquina de demolição. Sua efetividade será contra 9 tipos. O inicial que melhor se destaca nessa composição é, sem a menor sombra de dúvidas, Blaziken. O Galinácio flamejante é meu queridinho. Além de um ótimo exemplar do tipo Fogo, Blaziken se dá muito bem na região de Hoenn. Mesmo com tantos tipos aquáticos à solta. Torch, que evoluirá para Combosiken no nível 16. E para Blaziken no 36. A lista de golpes que pode aprender por level up é uma das melhores entre todos os iniciais. Com destaque a Double Kick e Bull Cup. Golpes que combinam muito bem juntos. Sua maior desvantagem está na resistência. 70 pontos em cada uma de suas defesas. Porém, pode ser um atacante bem versátil, indo do físico para o especial de forma bem fluida. Por ser do tipo Fogo, seus stabs especiais serão mais fortes durante o sol. E combinado com a habilidade Blaze, quando estiver com o HP abaixo dos 33%, seus golpes podem ser tão destrutivos que dificilmente um oponente irá resistir. Os movimentos para sua jornada serão Double Kick e Bull Cup. E ainda, para se beneficiar do acréscimo de dano físico, fique com Aerial Ace. Golpe que é adquirido após derrotar a Wynonna. E por último, Blaze Kick ou Flame Thrower. Que terá um acréscimo em 50% de seu dano durante o sol. Com esses golpes, será eficaz contra 8 tipos de Pokémon. O que seria um time solar sem uma das estrelas dessa mecânica? Cast Form. Sejamos sinceros, Cast Form é péssimo. Mas mesmo sendo péssimo, acho no mínimo divertido jogar com essa nuvenzinha. Cast Form tem todos seus atributos base com 70 pontos. Ou seja, nada para se destacar. Nem atacando, nem defendendo. Mas o destaque desse Pokémon está mesmo na sua habilidade Forecast. Dependendo do clima, Forecast mudará a forma de Cast Form. Que também muda de tipo. E este Form muda da seguinte forma. Durante a luz solar forte, ele se transformará na Sunny Form. Que é do tipo fogo. Durante o granizo, ele se transformará na Snowy Form. Que é do tipo gelo. Durante a chuva forte, ele se transformará na Rainy Form. Que é do tipo água. Ele retornará a sua forma normal se o Pokémon no campo tiver Cloud Nine ou Airlock. Mas focaremos na Sunny Form. Nessa forma, o movimento Weather Ball tem seu dano base dobrado. Indo dos 50 pontos para 100 pontos. Além de se transformar no elemento fogo. Desse jeito, fique com os seguintes golpes. Weather Ball, como mencionado. Sunny Day, pois nem sempre irá começar a batalha com o Groundon. Solar Beam, que será bem fácil de ser encontrado no Safari de Hoenn. Thunder Boat. E fiquem tranquilos. Diferente de Thunder, esse golpe não sofrerá influência nenhum do clima. Dessa forma, a nuvenzinha será forte contra 8 tipos de Pokémon. Antes de continuar, gostaria de pedir para que curta esse vídeo. Assim, ajudará o canal a chegar a cada vez mais pessoas. E se ainda não for inscrito, se inscreva. É rapidinho. Ah, se tiver um tempinho, me siga nas outras redes. Costumo trocar uma ideia com vocês por lá. Shift Try. Eu tenho uma relação bem esquisita com esse Pokémon. Gosto bastante dele. Mas ele me frustra por não ter acesso a um bom golpe do tipo planta. Tornando essa tipagem apenas um fardo, elevando suas fraquezas. Você pode ter um Giga Drain. Não acho que combine. Pois não acho que tenha um bom destaque segurando fortes golpes. E também não tem acesso a nada de bom do tipo noturno. O que é uma pena. De todo modo, pode ser um aliado sem igual. Principalmente quando pensamos em sua habilidade, Chlorophyll. Durante a Forte Luz Solar, a estatística de velocidade dos Pokémon com essa habilidade é dobrada. Ou seja, Shift Try sai dos honestos 80 pontos para assombrosos 160 de velocidade. Atacando mais rápido que um Crobat. Além disso, possui 100 de ataque e 90 de ataque especial. Outro ponto muito positivo desse Pokémon é a lista de golpes que pode aprender. O fazendo o terror da Elite 4. Mas eu preciso fazer um aviso bastante importante sobre esse Pokémon. Nuzleaf evoluirá com a ajuda da Pedra de Planta. Então não deixe que essa evolução aconteça antes de aprender o movimento Extra Sensory. No nível 49. É tarde. Eu sei. Mas valerá a pena segurar. Com esse golpe equipado, complete com Shadow Ball. Que pode ser encontrado no último andar do Monty Pyre. Brick Break. Que será bem útil contra os tipos Gelo. Fent Attack. Que está aqui apenas para garantir um Stab. Não me deixa muito feliz, mas é o que temos. Com essa seleção de movimentos, seu dano será dobrado contra um total de 9 tipos. Para essa quinta posição, eu fiquei entre alguns Pokémon. Turkle, Flygon e Rhydon. Seriam uma das minhas escolhas. Mas os pontos negativos desses Pokémon eram maiores que os positivos. Então deixei de lado. Gardevoa também poderia entrar, mas não receberia nenhum benefício de Sunny Day, pois não tem acesso a nenhum golpe ofensivo do tipo Fogo. Mas encontrei um que talvez seja improvável e impensável nesse time. Altaria. O Dragão Voador entrou nessa equipe por dois motivos. O primeiro e mais simples. Precisamos de um usuário de Fly. E o segundo é. Pode ter acesso a movimentos do tipo Fogo, recebendo o benefício de Sunny Day. Sua Blues podem ser encontrados pouco antes de enfrentarmos a Flannery e evoluem ao atingir nível 35. Seus atributos são voltados para suas defesas. 90 pontos na parte física e 105 na especial. Seus ataques são, digamos, ruins, com 70 pontos. Então, por isso, faremos seus movimentos ficarem da seguinte forma. Fly. Para voar pela região sem ficar trocando de Pokémon no banco. Dragon Breath. Até conseguir ter acesso a Dragon Claw para aproveitar de seu Stab. Fire Blast ou Flamethrower. Fique à vontade para escolher. E Sunny Day. Que será bem aplicado quando lembramos de suas defesas. Fazendo Altaria segurar pelo menos um golpe. Durante o turno que perdeu trazendo o Sol para a batalha. Gosto de pensar em Altaria apenas como um suporte. Por isso, suas super efetividades são irrelevantes. Mas, de todo modo, serão seis tipos. Para o último membro, vou deixar você escolher entre dois elementos. Belosong. Belosong. Se quiser um elemento mais resistente. Ou Vile Plum. Se quiser jogar para valer. Então, é por isso que falarei apenas de Vile Plum. Gloom evoluirá para Vile Plum com a Pedra de Planta. Você terá acesso a duas Leaf Stones. A primeira na Rota 119. Bem fácil de encontrar. A segunda será buscando as Green Shards. Mas, para isso, use o Google. Sei que vai conseguir. A Raflese é para mim uma excelente adição ao time. Mesmo repetindo tipo planta de Shiftry. Terá acesso a ótimos golpes combinados com a tipagem venenosa. E assim como Shiftry, também tem acesso a Chlorophyll. Dobrando sua velocidade durante o Sol. Send ataque especial, boas defesas e uma velocidade que pode chegar a 100 pontos. Vile Plum será um ótimo usuário de Giga Drain. Além de ter acesso a Moonlight. Que transformará essa flor num Pokémon autossustentável. Praticamente imortal. E como gosto de abusar. Ainda posso jogar umas sementes nos oponentes com Lich Seed. Por isso, fique com esses três movimentos. Moonlight é aprendido como Gloom no nível 35. Se quiser algo diferente, pode trocar Lich Seed por Sleep Powder. Por último e não menos importante. Sludge Bomb. Não sabe como encontrar essa TM? Eu ensinei em outros vídeos. Se não assistiu, a culpa não é minha. Desse modo, dará conta dos tipos terrestre, pedra, água e planta. E será com esse time solar, composto por Groundon, Blaziken, Castform, Shiftrye, Altaria e Vile Plum. Que transformará Hoenn numa região árida. E derrotará todos seus oponentes. Mas e aí? O que acharam desse time? Não esqueça de deixar suas considerações nos comentários. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho